Soca-boce, tatela, baile do bota-fogo o melhor baile do Rio Soca-boce, rasgamos, soca-boce, rasgamos, soca-boce, rasgamos, soca-boce, tatela Fica de quatro mulher, que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou te rasgar no meio Rasga-vos, 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 rasga-vos Eu vou te rasgar no meio Soca, 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 so São heatens Jônica 2, não se anteça aqui Parou-de-ru, perde-o Lembrou do outro Tocamos,었는데 Tocamos, Kleco, meu amor Tocamos, Kleco, minha receita Tocamos, Kleco, filhas Tocamos, Kleco, filhas Fica de quatro mulheres Eu vou te rasgar no meio Rasgamos, 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 você tá pela Eu vou te rasgar no meio Soca, 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 so Zaca do 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 Z Obrigado.